A Secretaria da Micro e Pequena Empresa emitiu um alerta para uma cobrança indevida que vem sendo enviada às pessoas. A carta apresenta às empresas uma notificação de renovação do Super Simples, acompanhada de um título bancário com o valor a ser pago no banco. De acordo com a Secretaria, não existe qualquer cobrança de taxa. Por isso, é para as empresas desconsiderarem o documento.